Então, aí a galera tá se deparando com o seguinte problema. Professor, comprei um potenciômetro aqui, mas fui fazer a medição dele e a resistência dele não tá dando a resistência que tá escrito lá, tá diferente. Os potenciômetros possuem tolerância, assim como os resistores, sim ou não? Então, você que é da região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul do Brasil, qualquer estado do nosso Brasil e tem um projeto que você ensina eletrônica por outras pessoas, você pode participar, sim, do concurso Educador Espetacular 2022 em parceria com a Rigol Technologies. Se estarem mais bem classificados no concurso, vão ganhar três equipamentos faixa preta. Um osciloscópio da Rigol vai ganhar um gerador de funções da Rigol e vai ganhar uma fonte de alimentação ajustável da Rigol Technologies. É só clicar no link da descrição, se inscrever, vamos que vamos, vamos pra cima, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe. O potenciômetro, gente, tem dois defeitos clássicos, hein? Nas medições aí de resistência, perfeito? Então, vamos compartilhar aqui com a galera, ó. Então, gente, a simbologia do potenciômetro é exatamente essa daqui. Então, é um resistor com uma setinha no meio. Resistor, setinha no meio, perfeito? Essas são as simbologias aí dos nossos queridos e amados potenciômetros. Perfeito? Tranquilo? E aí, gente, ó, inclusive é exatamente esse aqui o aspecto construtivo, né, do potenciômetro. Então, você tem três terminais, um cursor, que é o cara que é manipulado a partir da haste do potenciômetro, né? E aí, você tem do terminal número 1, aqui da esquerda, ao terminal número 2, aqui da direita, a resistência dele total. Perfeito, David? Perfeito. Então, se eu tenho 10,11, eu vou ter 10,11 do terminal número 1, aqui da esquerda, até o terminal 3, né, lá da direita, tá bom? Terceiro terminal, tá? Se eu medir, David, do terminal 1, aqui da esquerda, ao terminal número 3, lá da direita, e marcar OL no multímetro, o que pode estar acontecendo? Provavelmente, ou o terminal se rompeu ali, ou a película se rompeu, a gente não tem uma circulação de corrente entre essa película resistiva, entre o terminal 1 e 3, a gente tem uma interrupção do circuito, hein? Exatamente. Então, existe a chance do potenciômetro ter entrado em aberto, né? O que significa OL? Inclusive, muita gente olha no multímetro e não sabe o que significa OL, né? Não sabe o que significa OL, tá? O OL significa Open Loop, tá bom, pessoal? Vou anotar aqui, inclusive, no campo de comentários, tá, ó? O OL significa Open Loop. E o que significa Open Loop, gente? Open Loop significa circuito aberto. Um loop na eletrônica é o nosso circuito. Onde os elétrons ficam constantemente circulando lá. Legal? O circuito fechado. E Open é aberto. Então, o Loop é o circuito eletrônico, Open é aberto. Então, é como se entre os dois terminais aqui do potenciômetro, alguma coisa tivesse rompido, tá? Agora, não esqueçam também, gente, por favor, tá? De ajustar a escala do seu multímetro. Por favor, tá? Por exemplo, vamos supor que você foi lá na loja eletrônicafacil.com.br, a melhor e maior loja do mundo na área de eletrônica. Foi lá na loja eletrônicafacil.com.br. Foi lá no multímetro, que é um multímetro espetacular que a gente tem aqui na loja, tá bom? Multímetro HM282, né, David? E aí, a pessoa foi lá, bonitinho, só que ela colocou na escala de 200 Ohms. Se ela colocou na escala de 200 Ohms e vai medir um resistor de 10K, o multímetro vai marcar OL. Porque o que tá sendo medido, o que tá sendo medido é maior do que a escala pode exibir. Então, se você for medir o valor do resistor e der OL, o que você faz, gente? Checa a escala de resistência do teu multímetro. Então, muda pra uma maior. Mede de novo. OL, muda pra outra maior. Colocou na escala máxima a dimensão do teu multímetro, colocou lá pra medir e continuou OL, aí quer dizer que realmente a resistência ele tá dando absurdamente muito maior do que Mega Ons e aí a chance do seu potenciômetro estar em aberto é muito grande. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, fica essa dica aí pra vocês. Sempre coloque o seu multímetro uma escala acima da que você vai utilizar pra poder medir o valor de resistência. Se você vai medir uma resistência de 5K, coloca uma escala do multímetro maior do que 5K, tá bom? E o mais próximo possível desse valor pra garantir a precisão, tá? E esse multímetro aqui, o HM282 da Ricard, é sensacional pra fazer essas medições. Perfeito, gente? Beleza? Então, o que vai acontecer, pessoal? Anota pra mim no campo de comentários pra gente ver o engajamento aqui de vocês, tá? Anota aqui que se a medição apresentar OL, existe o risco da gente ter o quê? O potenciômetro em aberto. A resistência dele ali, o total de resistência em algum ponto estar rompido, beleza? Qual que seria o segundo defeito, David? Que pode acontecer na medição do potenciômetro? A gente pode encontrar um potenciômetro com o seu valor de resistência alterado pra mais também. Isso é comum. Exatamente. Então, o segundo defeito pode ser o quê? Um potenciômetro danificado. Então, de acordo com as características que ele foi imposta no circuito, ele possa ter passado por um esforço elétrico muito grande, maior do que foi dimensionado, por exemplo. E aí, algum tipo de penetração também de umidade pode ter gerado uma oxidação interna do potenciômetro, também pode acontecer. Isso pode fazer com que o valor do potenciômetro dê totalmente alterado, tá bom? E o terceiro defeito, que pode vir a acontecer, é ele entrar em curto. Então, você ter uma energia térmica tão grande, mas tão grande, mas tão grande do potenciômetro, que faça com que exista uma carbonização do filamento resistivo, e que isso faz com que tenha uma resistência ultra-mega baixinha ali, entre os terminais 1 e o terminal 3, entre os limites. Então, se você medir entre os extremos do potenciômetro e marcar uma resistência muito próxima a 0 on, gente, perfeito? Você pode ter um sintoma de potenciômetro em curto-circuito, tá? Entre o terminal 1 e o terminal 3. Não pode dar 0 on, 0 on absoluto não. Mas você pode ter potenciômetro de 100 on, né? Porque aí vai ter uma resistência baixa, aí tá tudo bem. Mas não pode dar 0 do terminal 1 aqui da esquerda, do terminal 3 lá da direita, tá? Depois de falar de alguns defeitos que podem acontecer, gente, tá? A tolerância do potenciômetro, né? O David, se a gente tivesse que falar hoje de uma tolerância dos potenciômetros, qual valor você acha que existe na prática? A média, sempre que eu vejo, assim, dos que eu pego no dia a dia, é 20%. 20%. Legal. Para você saber quais são os percentuais existentes no mundo da eletrônica para os potenciômetros, o que a gente vai fazer, gente? Acessar o site da Mouser Electronics, tá bom? Ah, o site da Mouser, pessoal, é o site que tem tudo aquilo que você precisar no Fantástico Mundo da Eletrônica em relação a componentes eletrônicos, tá bom? Inclusive, se o Mouser desejar ser parceiro da Eletrônica Fácil, seja muito bem-vinda, Mouser Electronics. Estamos juntos, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe, tá? E aí, gente, analisando o site da Mouser Electronics, vou clicar aqui no site da Mouser, vamos digitar Potem, e aí vamos pesquisar aqui os potenciômetros, tá? Quando você pesquisa aqui os potenciômetros, gente, você vai achar 14.512 resultados, e aí aqui nos features, nas características, David, vão aparecer aqui, ó, potenciômetros... Olha que interessante isso, né, David? Tem potenciômetros aí de 31 milhões até 5 mega-ons. Legal de resistência. Perfeito. E aí as tolerâncias encontradas são essas daqui, ó. Você tá conseguindo enxergar bem as tolerâncias aí, David? Não. Pra mim fica meio... Tá meio distorcido? Meio distorcidinho, é. Eu vou falar aqui pra galera quais são as tolerâncias, então. Vamos lá, gente, ó. Primeira tolerância, tá bom, ó. Aí melhorou. 3%, gente. Melhorou? Então, 3% é a primeira tolerância. Segunda tolerância, 5%. Terceira tolerância, 10%. 15% a próxima, 20% e até 30%. Tá bom, gente? Então, as tolerâncias que a gente vai encontrar no mercado pros potenciômetros comuns que a gente usa no nosso dia a dia podem variar de 3% a 30%. Tá bom? De 3% a 30%. Porém, vale ressaltar ainda que existem potenciômetros de precisão. Tem potenciômetros de precisão. Que são os potenciômetros multivoltos. Potenciômetros multivoltos. Então, vou clicar aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, gente. Vamos voltar no site da Mouser. E aí, aqui na busca, vamos digitar aqui, ó. Potem. E aí vai aparecer aqui, ó. Precision potenciômetros. Potenciômetros de precisão. E aí, David, apareceu aqui pra mim, sabe o quê? Só em potenciômetros de precisão, 13.331 resultados. Tá bom? No site da Mouser. E aí, ó. Analisando a nossa querida e amada tolerância, a gente já acha aqui, ó, tolerâncias de 1%. Tá vendo? Ó, então, com relação à tolerância, 1% também é um valor válido. Então, esse valor vai variar de 1 até 30%. E aí vai depender da aplicabilidade prática do nosso potenciômetro. Perfeito? Tá, mas aí a gente já falou, então, agora o range, vai. De 1 a 30. Mas e do potenciômetro que a gente usa no nosso dia a dia, geralmente? Qual é a tolerância dele? Pra gente tentar saber a tolerância dele, nós vamos aplicar qual o gatilho, David? O gatilho da... Similaridade. Similaridade. Então, vamos aqui em potenciômetros, vamos clicar em imagens. E aí, por exemplo, vamos achar uma imagem aqui, né? Na verdade, eu já tinha aberto 300 potenciômetros aqui pra mostrar pra galera. Nós vamos abrir um de novo aqui, ó. Bom, ó. Então, esse potenciômetro aqui, vamos lá. Vamos clicar aqui, ó. A gente já descobriu que a potência dele é 0,2 Watt. Vou dar um clique aqui. Vamos abrir o datasheet dele, gente. Ó. Antes do datasheet, dá até pra ver aqui, ó. Olha lá a tolerância dele. Tolerância dele de 20%. Tá bom? Então, pra esse potenciômetro, o mais comum que a gente usa no nosso dia a dia, gente, é a tolerância dele gira em torno de 20%. Tá bom? Mas, vamos abrir o datasheet e tentar encontrar esse dado lá no nosso querido e amado datasheet também. Vamos lá. Porque o datasheet é soberano, gente. Lembra sempre disso, tá? Então, vamos dar um clique aqui, ó. Vai abrir o PDF. E agora, pra eu compartilhar aqui o PDF, vou ter que compartilhar de novo aqui com a galera. Vamos compartilhar o nosso PDF. Vamos lá. PDF. Achei. Vamos lá. Então, gente, olha só. Inclusive, esse potenciômetro aqui, ó. Que é usado pra, olha só. TT Electronics Pro Audio. Legal? Esse aqui, ele tá falando aqui que esse modelinho aqui seria obsoleto, tá? Esse negócio aqui, gente, de marcação obsoleto, ela indica uma coisa importante pra nós, tá? David, você tem noção por que é importante se eu abrir um datasheet de um componente e marcar obsoleto? Por que que eu tenho que tomar cuidado com essa informação? Qual seria a importância dessa raridade? Isso é muito importante. Se você abrir um datasheet de um componente e marcar obsoleto, e você tá fazendo um projeto de um circuito eletrônico, você não pode usar esse componente do teu projeto. Porque você corre um sério risco de tentar comprar esse potenciômetro aí e não conseguir mais. Na verdade, a gente tá falando aqui de potenciômetro, mas esse negócio de obsoleto, essa tag, essa identificação de obsoleto, pode acontecer com qualquer componente, pessoal. Então, se vocês estão fazendo projetos eletrônicos, abriu o datasheet do componente que você quer usar na tua placa e marcou lá o obsoleto, já vai tentar buscar um o quê? Um componente equivalente pra colocar no teu circuito, e não esse mais. Tá bom? Então, fiquem atentos a essa marcação de obsoleto, tá? Mas aqui o que importa é que a gente tem que achar o quê? A tolerância. Então, a tolerância, olha só que interessante. Isso aqui é interessante, tá? A gente tem valores aqui pra essa classe aqui, de... Se a resistência... Se a resistência estiver entre 500 e 1 mega, geralmente a tolerância é de mais ou menos 20%. Então, 20%, David, quer dizer o seguinte, que se eu tenho um potenciamento de 100K, eu posso medir ele e dar um valor de 120. E tá tudo bem. Tá dentro da tolerância. Como também eu posso medir 80, e também tá tudo bem. Então, um potenciamento de 100K, 20% pra baixo você tem 80K, 20% pra cima você tem 120 quilo-onso. Tá bom? E tá tudo certo. Beleza? Outro caso, se a resistência, né, estiver menor, se você tiver um potenciômetro menor do que 500, ou maior do que 1 mega, a tolerância passa a ser de 30%, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Então, gente, a resistência do seu potenciômetro vai variar de acordo com a tolerância. Nesse caso foi de 20%, porém, essa tolerância pode variar de acordo com o modelo do potenciômetro. Só pra gente fechar esse raciocínio da tolerância ainda, porque aqui nós somos os incansáveis da eletrônica, né? Deixa aí incansável da eletrônica no campo de comentários, tá? Vamos voltar aqui no site da Mouser e vamos digitar aqui. Vamos dar uma olhadinha nos potenciômetros de precisão, gente. Beleza? Potenciômetros. Então, muitas das vezes você vai achar os famosos potenciômetros... Inclusive, deixa eu digitar aqui de novo. Poten... Precision... Potenciômetros. Vamos clicar em imagens. Muitas das vezes você pode achar esses caras aqui, David, ó. Que são os famosos potenciômetros de multivoltas, ó. Tá bom? Então, por exemplo, esse potenciômetro aqui, multivoltas, ó. Esse cara aqui, ó. Qual que vai ser a tolerância dele? Vamos dar uma olhadinha. Vamos abrir um datasheet aqui, ó. Ó. A tolerância desse cara aqui já passou a quanto, David? 5%. Aí, agora deu pra ver. Aí, 5%. Perfeito? Então, tolerância de 5%. Tá bom? Ah, professor, mas eu quero achar um potenciômetro de 1%. Como que eu faço? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Potenciômetros de precisão. Vamos aqui na tolerância. Tolerância. Clica aqui no 1%. Clica em usar filtros. Clicou em usar filtros, gente. Já vai aparecer alguns aqui, ó. Ó. Algumas opções. Vamos pesquisar agora. Um potenciômetro de, por exemplo, 10k ohms. Então, 10k. Usar filtros. Ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é um potenciômetro de um exemplo, né? Um potenciômetro aí de 1% de tolerância. Isso tá marcado aqui, ó. Perfeito? E aí, nesse caso, a temperatura de operação vai de menos 65 a mais 125 graus Celsius. Dá até pra levar no polo norte esse potenciômetro aí. Que ele vai funcionar de forma incrível. Show de bola. E sensacional. Porque aqui somos os incansáveis da eletrônica. Seja frio, seja calor, seja sol, seja chuva, seja noite. A gente tá aqui ensinando vocês com muito amor e carinho, gente. Claro que com 3 cliques você ajuda demais o Eletrônica Fácil. Dando aí o seu like, a sua inscrição no canal e ativando o sininho. Porque isso faz com que a nossa família cada vez mais cresça. Fique forte e lute pela melhoria de educação na área de eletrônica do nosso Brasil. Posso contar com você? É só ir. Like, inscreva-se no canal, sininho e vamos pra cima. Que muito conteúdo faixa preta tá vindo por aí. Fechou? Um abraço. Tamo junto e vamos pra cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho